O que é que podemos utilizar esta matéria que vem da investigação, que vem das pessoas que vivem este território e que têm a sua identidade, volto a repetir, mas de facto o que é que se pode pegar nestes elementos que são preponderantes para um processo valorativo de um território, de uma paisagem, de uma região, que tem essas proporções internacionais, como aqui foi visto, muito, muito do legado patrimonial e arqueológico que nos foi chegado, mas continua a ser alimentado, portanto é um território riquíssimo em termos de continuidade da investigação, de facto, e com uma série de publicações e trabalhos que vão acrescentando valor a toda essa descoberta, mas convém agora pensar, e como também foi colocada aqui a questão, qual é o valor deste património e como é que se pode trabalhar este património. Portanto, e essa avaliação é importantíssima. Mas como é que eu não quero prolongar, gostava muito que partilhassem algumas questões e podemos começar com alguém que queira trazer mais noções a este painel. Gostei muito de ouvir todas as intervenções, muito obrigado, parabéns a todos. E realmente colocaram questões bastante interessantes. Eu começaria por dizer que realmente fiz a minha parte, ou seja, trabalhei no Valdo Tejo, depois mais tarde, tratei em conjunto com a Dra. Manuela Martins, que está aqui presente também, de recuperar uma cidade romana que estava condenada à distribuição, Bracar Augusta, e que neste momento dispõe todo o conhecimento para ser desenvolvido um projeto de valorização e de atração, etc. Também colaborei, de facto, noutro projeto, que é o projeto GEIRA, museu, inclusive, portanto, toda uma via extraordinária romana que está disponível para visitantes. E finalmente, acho que é outro, também no projeto de Briteiros, e também um centro de acolhimento, um museu, também está disponível para visitantes. E finalmente, já para o fim da vida, de facto, pertencia à direcção da Associação dos Arqueólogos Portugueses. E, nesse momento, encontrei realmente uma sociedade que, neste momento, faz a gestão do museu, que tem mais público em Lisboa, 400 mil visitantes por ano, que tem realmente benefício económico resultante desses visitantes. A tal ponto que a direcção, eu não faço neste momento parte da direcção, também me dimiti, realmente vou me dimitindo sucessivamente, e, nesse aspecto, mas passei por lá e verifiquei realmente que todo esse movimento de entradas, todo esse rendimento, é muito significativo, tem sido aplicado em obras de restauro, tem sido aplicado na manutenção de uma equipa excelente, e que, por exemplo, a última obra de restauro custou cerca de 450 mil euros, e foi completamente, não foi pedida a ajuda de ninguém, nem do Ministério da Cultura, nem dessas entidades, foi inteiramente financiada pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, e, nesse caso, temos um exemplo que é pouco falado, mas que é, para mim, muito interessante, da capacidade, de realmente, de uma entidade que não é, ou não está ligada diretamente à administração pública, de gerar receitas, e, a partir dessas receitas, investir diretamente, e tem sido, realmente, uma política continuada, graças, em particular, ao seu Presidente, Dr. José Moraes Arnum, mas também a toda a equipa, a toda a direcção, do qual o Mário Berala Gomes, também, em tempo, fez parte, e, portanto, é um exemplo que é pouco falado em Portugal, mas que seria, realmente, um bom exemplo para a administração pública. No que diz respeito à geira, não sei exatamente, neste momento, nem estou muito preocupado, quantos visitantes vão ao museu, qual é a capacidade da atração daquele museu, qual é a capacidade da atração da via, que é realmente excepcional, porque está em plena serra, em plena serra do Jerez, em plena mata atlântica, também, não conheço, exatamente, neste momento, como é que está o projeto, até porque não me interesso muito em acompanhar, e, no projeto Bracar Augusta, estão outras entidades, que não propriamente, os investigadores, a desenvolver, toda uma série de atividades, e, portanto, aquilo que eu digo é que, eu fiz, dei o meu contributo, e espero que, as novas gerações, os jovens, sejam capazes de fazer aquilo, que nós fizemos, em 1970, e, em 1972, 73, ou seja, é uma questão agora, de, efetivamente, haver equipas, e haver, sobretudo, uma capacidade, das novas gerações, de pôr em marcha, projetos, em conjunto, com os poderes locais, agora, é evidente, cada vez mais, que, há que, atenuar, esses desequilíbrios, que existem, há que, discutir, como é que as verbas, são aplicadas, nós não podemos, em Portugal, eu como contribuinte, sinto-me insultado, quando, por exemplo, a Praia da Corteira, custa um milhão de euros, por ano, para ser mantida, a areia, um milhão de euros, dos quais, evidentemente, eu também pago, para não ser frequentada, a não ser, eu nem sei bem porquê, por turistas, provavelmente, nem sequer lá, não faço ideia nenhuma, mas, isto no Algarve, deve ser muitos milhões, de euros, que são, gastos da manutenção, do Algarve, como um destino turístico, isto, para mim, é escandaloso, como contribuinte. Precisamente, porque mostra o desequilíbrio, que existe, agora, qual é o ponto positivo, o ponto positivo, tem a ver com a Península Ibérica, eu, gosto muito de botânica, também, e há um botânico, célebre, de origem russa, que é o Oleg Paulin, que escreveu, vários livros de botânica, um deles, é dedicado, à flora, da Europa, outro, especificamente, dedicado, à flora, da Península Ibérica, porquê? Porque ela é, profundamente, diferente, de todas as restantes, e, portanto, escreveu um livro, só, à flora, da Península Ibérica, e, por outro lado, escreveu, depois, um livro, também, para os Balcãs, mas, a preocupação dele, seguinte, foi, realmente, a identificação, da riqueza, da diversidade, da flora, da Península Ibérica. Aquilo que nós, hoje, podemos constatar, no domínio da arte rupestre, é que, a riqueza da arte rupestre, na Península Ibérica, é uma mais-valia, excepcional, em relação, ao resto da Europa. Muito obrigado. E, nesse sentido, efetivamente, seria bom, que, os investigadores, sobretudo, das novas gerações, se movimentassem, para que, essa singularidade, da arte rupestre, como um valor, importante, da Península Ibérica, fosse, efetivamente, coordenado, e, a partir daí, tivesse, uma representação, a nível, é porque eu sou europeu, convite também, acho que a Europa, devia intervir, e que é, a nível das distâncias europeias, que esta importância, local, deve ser. Eu agradeço o testemunho, mas, já há outras pessoas, mas, de facto, eu acho que este, este dia de comunicações, permitiu ver isso, não é? É a continuidade de investigação, e das novas gerações, que continuam aqui, bem representadas, no Valdo Tejo, isso é um sinal de, não digo direito de esperança, mas de conforto, não é? Por facto, que esse legado, essa continuidade, continua. Há mais inscrições, portanto, o João, levantou primeiro. O João tinha levantado. Gostaria de, pegando as palavras do Jordi, gostaria de dizer que, o Jordi, a Sofia, e a Joana, são os primeiros senadores, na perspectiva do papel do Senado, do projeto do CIARTE. E, nesse sentido, eu recomendaria, que de acordo com a apresentação do Jordi, na sequência das etapas de elaboração do projeto, que sejam, pelo menos, contemplados na discussão do draft do projeto. Portanto, é essencial. Eu não sei se o Jordi, a Sofia e a Joana, têm uma noção de uma coisa. É que, a vossa comunicação, para além de ser, ah, e devo dizer que, gostei imenso de todas as intervenções, nomeadamente das intervenções mais científicas, enfim, que são as que me tocam mais diretamente, como investigador, todas as anteriores, enfim, foram um prazer ouvi-las, mas estas três comunicações têm um fator anímico, extraordinário. Provavelmente, vocês não têm essa noção. Eu já o senti muito ao longo da vida, nomeadamente com uma pessoa extraordinária com quem trabalhei, que, quando reuníamos com ele, não conseguíamos dormir nessa noite, porque nos apetecia resolver os problemas do mundo no minuto seguinte. A vossa intervenção, para além da informação, da experiência, tem uma particularidade muito importante, e espero que tenham consciência disso, é que é motivadora e tem uma anímica que nos motiva a ir já amanhã começar a fazer, a seguir as vossas justões, porque a questão fundamental, para além da investigação, que é o que nos toca diretamente, é uma questão central que temos que resolver, que só conseguiremos resolver com os municípios. Não vamos conseguir resolver em Portugal com a administração central. Não vamos. não vamos enquanto o decisor político não tiver a inteligência de o perceber. E os políticos, e estou a falar nos ministros da Cultura, tirando o Manuel Maria Carrilho, foi o último grande ministro da Cultura que tivemos em Portugal, os ministros não têm essa noção, estão virados para a cultura viva, estão noutra onda. mas o que eu gostaria de dizer é que é fundamental, portanto, tirar partido. A questão da gestão, a gestão do património arqueológico é a questão central de tudo isto e, portanto, isso só poderá ser feito do meu ponto de vista, município é município, conjuntos de municípios, portanto, este é um desafio muito importante para a Vila Bé de Ró, não tem dado passos muito importantes nesse sentido. Pegaria só numa questão que para mim é muito sensível. O Jordi disse, eu diria, eu interpretei o seguinte na mensagem como uma das questões para mim mais sensíveis. De acordo com a intervenção do Jordi, para mim, o património arqueológico é fator de desenvolvimento rural. Eu não estou interessado nas cidades. Eu sempre vivi numa cidade, mas sou intrinsecamente rural e tenho uma casa na aldeia. E, portanto, o património arqueológico é essencialmente um património rural, é um fator de desenvolvimento rural e de combate à interioridade, que é um problema de Portugal. Portugal tem esse problema. Relativamente à Joana, e penso, desculpa por estar a tirar-vos muito tempo, há uma questão da apresentação da Joana que para mim foi tocante, que é o papel ativo dos voluntários na arqueologia. Isso em Portugal é impossível. É impossível, talvez, de um ponto de vista da administração, porque temos que fazer um pata, naturalmente, para pedir autorização. Isso talvez se resolva com o investigador que enquadra uma equipe. Mas o Reino Unido tem dado exemplos extraordinários do papel dos voluntários, que, no fundo, são os cidadãos de proximidade que garantam a proteção do património e nós devíamos olhar para essa experiência. Uma pergunta só, Joana, e para terminar. O projeto da Arte Rupestre, o projeto que apresentou da Escócia, portanto, com todas aquelas etapas, digamos, a identificação, a documentação e depois a partilha, ele tem projeção nos outros patrimónios arqueológicos? Essa realidade existe nos outros patrimónios arqueológicos ou é uma especificidade da Arte Rupestre? Muito obrigado. Eu não sei se o microfone está a possível. Eu deixava alguma resposta, não sei se algum dos interlocutores também quer responder. Acorcentava só o que o João disse também, a apresentação como embaixador do Rafael Martins, de facto, no que me toca, o que eu percebi e da dimensão do território e da maneira como se gera um território com aquela dimensão que tem muitas especificidades com o Valdotejo nas suas diferenças arqueológicas não só sendo da Arte Rupestre. Isso achei curioso também, mas pode ter uma crescente só do apontamento. Passava a palavra à Joana e em seguida se querem acrescentar um pouco. Hoje falei, eu não sei, está a funcionar o meu microfone ou não? Agora, ok. Portanto, eu foquei-me nos projetos que existem portanto, acerca da Arte Rupestre porque há, já há vários, já temos 20 anos de projetos comunitários dedicados à Arte Rupestre. Eu penso que há este interesse particular na Arte Rupestre porque a Arte Rupestre acaba por ser um tipo de património muito aberto. Ou seja, nós não precisamos necessariamente de fazer uma escavação arqueológica para pensar na Arte Rupestre e as pessoas se sentem muito identificam-se muito com o enigma da Arte Rupestre e acabam por ter muito interesse e é um tipo de património que é fácil de criar envolvimento. Mas há outros projetos que também que têm portanto, que se dedicam a outros tipos de património. Não é uma coisa exclusiva da Arte Rupestre. obviamente aqui o enfoque era esse mas há outros. E claro que a partir do nosso nós também criámos algumas ligações com outros tipos de sítios. Obviamente aqui estamos a falar do período pré-histórico e no fundo acabámos por nos dedicar um bocadinho mais a isso mas há outros portanto de outras posso falar por exemplo nós também temos um na Escócia que já está a decorrer há mais de 10 anos em que também tem portanto também tem envolvimento de comunidades locais de vários grupos de comunidades locais e o objetivo principal é monitorizar e fazer o registro do património costeiro por causa da erosão e por causa da climate change como é as alterações climáticas que afetam muito portanto estamos numa ilha estamos a falar de uma ilha e todo o património tem sofrido muito portanto o património costeiro tem sofrido muito com estas alterações e com as marés vivas e não sei o quê e então há um projeto de registro sistemático de tudo o que é património costeiro e depois há uma monitorização também portanto as comunidades locais estão envolvidas nesse registro e na monitorização do património e assim que se percebem de alguma coisa estão em contato com as autoridades e há sempre alguém que surge portanto às vezes há escavações de emergência faz o que é preciso fazer para salvar a informação possível ainda há pouco tempo surgiu mais uma por causa de umas marés vivas também apareceu mais uma embarcação e portanto não é exclusivo da arte copéter eu penso que era isso que estava a perguntar bom obrigado por as palavras tentando responder a por que eu acho que o património arqueológico pode ser pode ser um elemento de desenvolvimento rural depende de se gestiona bem isso tem que ver porque património arqueológico tem muitas partes mas depende se há elementos que permitam um posicionamento como se vê esse património desde Portugal desde Europa desde o mundo como se vê como se comunica e a experiência além do prestigio que se fala deste valle ou deste município ou desta conexão de entrada me imagino como utopia por certo é importante ter utopias porque se não existem as utopias um não se acerca a as utopias portanto eu não sei se seria imaginável ou não a existência de uma rede europea que conecte esse passado comum baseado nos gravados prehistóricos as gravuras mas por que que o patrimonio que o patrimonio rural pode ser um recurso de desenvolvimento o patrimonio arqueológico pode ser um recurso de desenvolvimento pois porque depende do lugar e do tema posicionar generar um branding e portanto generar um atractivo a esse território como um lugar que debes conhecer mas é um primeiro passo há outros elementos possíveis e agora seria muito arriesgado imaginar isso seria soñar teria que fazer um diagnóstico um análise e ver que opções mas para poner exemplos de que isto pode ter direções e estratégias muito distintas estamos falando de um patrimonio rupestre que são expressões que têm um valor também artístico conectar creatividade arte com tudo isso com esse patrimonio arqueológico não digo que seja a opção mas por que não para gerar esse ponto de referência se ademais se inaugura um magnífico centro de apresentação do patrimonio se ademais em um futuro se sumam alianzas com outros lugares cercanos para sumar forças para buscar financiación europea mas sobre todo pactar uma boa estratégia de comunicação que genere na sociedade a ideia de que tens que ir aqui vou colocar o exemplo de Barcelona de os visitantes de Barcelona que repiten um 47% que volvem outra vez porque les gusta a cidade bom Gaudí a arquitetura de Gaudí a sala de familia são referências mas nos acordamos quando não eram referências é a dizer isso não foi natural se colocou sobre a mesa e se trabalhou o que estou dizendo quando me referi ao diamante em bruto é que aqui objetivamente e os datos científicos confirman que há um território conectado e que não tem fronteras com esse paisagem europeu do arte rupestre, mas especificamente nesta zona, neste município há a possibilidade de criar um posicionamento claro, um espaço que tu debes, portanto, se existe no mapa, isso já é um factor de desenvolvimento rural, porque qual é o grande inimigo do mundo rural? Se vai a gente jovem, terminam as atividades econômicas, não há valor añadido, mas se existe, estás generando um elemento que pode ajudar a diversificar a economia, atraer a gente e, por suposto, a fazer viables os proxectos de investigación e de conservación desse património. Sofía, não sei se quer se acrescentar. Sofía, quer se acrescentar? A senhora também. Obrigada. Então, eu também queria felicitar a todos os conferenciantes esta tarde, porque foi uma tarde realmente muito estimulante a nível de despachar ideias. Eu tenho algumas inquiedanzas, porque, para além do que foi apresentado hoje a manhã, por questões de tempo, também não falamos no marco do projeto Landcraft, eu realmente estou no projeto para aquela parte mais relacionada com a difusão e socialização dos sítios com arte rupestre, o qual é um autêntico reto e muito difícil de afrontar nesse contexto. Mas, há uma coisa de dizer, eu imparto aulas de arqueologia pública na Galiza, e também de difusão e socialização do património. E uma pergunta que me surdia, quando estava a falar, nos admiramos muitíssimo a arqueologia pública britânica, de facto, é um modelo, em certo modo, igual que a arqueologia pública ibero-americana, o trabalho coas comunidades, mas a pergunta que me... Estavam aí a surdir duas questões. Unha é, como ao longo da tarde, pasouse de falar de comunidades a público e de público a voluntários indistintamente. Quer dizer, hai qualquer coisa aí que está a diferenciar como tres tipos de entidades diferentes, e, incluso, en algum momento, saiu a palavra cidadanía, tamén falamos moito hoxendía de ciencia cidadã, mas acho que, às vezes, esses termos empreganse indistintamente, que son comunidades, o trabalho coas comunidades, posiblemente dentro de un determinado modelo, o que é o público, que é uma coisa que sale moito cando lemos trabalhos que teñen que ver ou relacionanse coa gestión do património, sigue falando-se moito de públicos ou em públicos, e depois, pronto, distintos termos que son aplicados. Então, tenho uma pergunta para Joana e uma pergunta para Sofia. A pergunta para Joana é até que ponto tu achas que seria factible plantear, planificar un proxeto do estilo que tu presentaste na Península Ibérica? Porque, de facto, na Espanha, um proxeto como o que tu presentaste tem partes que son ilegais. Não é? En fin, estamos a falar de modelos, de estruturas, eu pensava, obviamente, para mim, é um proxeto fabuloso, mas acho que aí o caminho do, como é? Os caminhos de ferro já estavam instalados quando passou o comboio. Porque para conseguir avançar com um proxeto deste tipo de arqueologia pública e trabalho com as comunidades, não com o público, é necessário ter aí já um background muito forte. Então, aqui, não sei em Portugal, eu em Espanha digo que esse proxeto seria muito complicado e tem partes na própria planificação do proxeto que seriam incluso ilegais ou alegais. Não sei como seria. E no caso da Sofía, a Sofía passaste muito rápido por esse documento do ICOMOS do 2023, mas, no que eu percebi que é a tua opinião, eu concordo contigo que, ainda que há aí uma série de estratégias que foquem e ponem a importância do trabalho com as comunidades a efectos da gestión autogestión do património arqueológico, eu penso que nessa carta essas frases, esses parágrafos que estão tirados das recomendações do ICOMOS são meramente uma labor de maquillagem. Não sei qual é a tua opinião e gostava saber. Obrigada. pela tua pergunta. Efetivamente, as situações são muito diferentes. Eu não posso falar em relação ao que se passa em Espanha porque conheço mal. Também já conheço mal o que se passa em Portugal. Por isso, vou só falar daquilo que eu me lembro e de que tenho conhecimento. Mas, efetivamente, o que se passa, portanto, a relação das pessoas com o património no Reino Unido é muito diferente. Há pouco falávamos da quantidade de programas de arqueologia que passam em horário nobre. Lá, por exemplo, há uma... Quer dizer, em relação àquilo que passa na televisão, só para começar por aí, nós temos alguns programas quase de culto. Não sei se vocês conhecem o programa Time Teams, se não conhecem, vão ao YouTube ver porque vale a pena. Mas, quer dizer, isto são coisas que já fazem parte da sociedade desde pelo menos a década de 70. Portanto, há uma relação com o património muito mais próxima e as pessoas têm um interesse maior do que aquilo que eu vejo aqui. Agora, não quer dizer que cá não haja, não é? Não quer dizer que não haja esse interesse. Eu concordo quando dizes que já tínhamos o caminho de ferro montado. Sem dúvida, sem dúvida. Caso contrário, não seria possível fazer este projeto. Agora, eu não penso que seja impossível fazê-lo aqui, não é? E claro que teria que ser uma coisa com contornos adaptados, como disseste, e bem, às questões legais e à sociedade em si também, porque todas as sociedades acabam por ser diferentes, não é? Têm interesses diferentes, mas eu lembro-me quando trabalhava aqui em Portugal e eu fiz muito trabalho aqui ao lado, em Nisa, por exemplo, uma das partes, fiz parte da carta arqueológica e fiz muita prospeção, uma das partes, das minhas partes preferidas de trabalho de campo é falar com as pessoas, com a população local, porque a quantidade de histórias que nós ouvimos e nós só precisamos de dar cinco minutos de atenção e temos ali tantas histórias e as pessoas têm interesse, nós só temos que alimentar esse amor porque está lá, não é? Agora, também há aquela questão do profissional chegar e impor uma visão, não é? Que no meu entender eu acho que não é isso que nós temos que fazer, não é chegar e dizer não, não, isto não é, isto não são as mouras encantadas, é uma coisa completamente diferente, não, nós temos também que ter essa capacidade de enquadrar os interesses das pessoas e ouvi-las, não é? Não é só ditar a nossa verdade, portanto, eu acho que nós podemos fomentar esse interesse pelo património e eu acho que podem, baby steps, como se diz, não é? Um passo cada vez, não temos os caminhos de ferro montados, mas podemos começar a construí-los, não é? E temos que começar por algum lado, portanto, não sei se respondi à tua questão, mas, são só alguns pensamentos. Bem, então, vou tentar responder, eu se bem percebi, portanto, aquilo que tu dizes e eu acho, se calhar, referi também rapidamente, é, portanto, apesar de termos todas estas sugestões e, em alguns casos, portanto, a Unesco, em 2007, integra as comunidades como parte da gestão, elas, muitas vezes, não passam de uma maquilhagem, não é? E de uma intenção. E eu realmente referi isso porque, tanto no COA como em Altamira e realmente foram os dois organismos que disponibilizaram mais informação, há sempre este discurso e esta intenção de querer fazê-lo, de vamos fazê-lo, de temos que fazê-lo, temos que incrementar esta parte, mas depois não é feito, não é feito. E, eu acho que muitas vezes, se calhar nós também aqui nesta parte mais peninsular, falta-nos um bocado modelos de como é que nós o fazemos, porque, pronto, eu trabalho às vezes com um colega na Suécia, não é bem na mesma área, ele faz arquitetura comunitária e, realmente, ele, numa altura, disse-me que criou um modelo para explicar às pessoas como é que se integram as comunidades, porque, e era muito engraçado que ele dizia-me assim, porque eu tenho alunos que me chegam aqui e dizem assim, mas como é que eu faço? Eu vou bater de porta em porta? e perguntar a opinião das... E, por isso, também, eu falava, uma boa maneira de fazermos isso é, por exemplo, através das associações locais. Pronto, o associativismo é extremamente importante e Portugal, efetivamente, depois de 25 de Abril, praticamente que não tinha associativismo nenhum, independente, e, neste momento, tem, mas, salvo raras exceções, é fraco, é débil. portanto, temos a associação do Val do Tejo, realmente com um trabalho notável, e a quem também presto desde já a minha homenagem, mas temos muitos sítios em que esse associativismo é muito difícil de agarrar. Ou, ou as pessoas, efetivamente, nestes locais não sabem bem como o fazer e acabam por não fazê-lo, mas, põe a tal maquilhagem porque hoje em dia é preciso pôr, é preciso dizer, é preciso dizer que temos que o fazer, mas depois não o fazemos. E, eu também acho muito interessante e, de facto, o mundo anglo-saxão está muito mais à frente nessas questões do que nós e há dois anos atrás também saiu um estudo extremamente interessante sobre, ou seja, eles já estão, nós ainda estamos a tentar fazer isso, não é? Nós estamos a pensar como é que nós vamos fazer isto? Eles já estão a publicar estudos de o que é que não devemos fazer quando fazemos isto? Portanto, essa questão é extremamente importante de como é que nós integramos as comunidades nesta gestão, mas é uma questão fundamental porque senão não conseguimos criar essa tal autoestima que o Jordi falava e que é fundamental para criar valor. É dizer, eu, não é? É ter aquele orgulho, eu sou do Rodão, não é? Eu nasci no Rodão, nunca ouvi, como é que tu nunca ouviste falar daquele sítio? Estás cheio de arte repeste extraordinário, não é? Eu nasci do COA, eu sou do COA, não é? Portanto, criarmos esta autoestima é fundamental e tem que ser com as comunidades. se me permite adicionar um elemento que eu acho que é fundamental para acercar-se ao objetivo de implicar e trabalhar com as comunidades, que é melhorar a relação entre cultura e educação. Este é o grande reto. A escola depende do país, das regiones, mas está vivendo também os cambios e a socialização dos valores e, además, o conhecimento do entorno no que vives é uno dos aspectos fundamentales que podría permitir ese acercamento entre a comunidade e o patrimonio. Sim, nós trabalhamos com as comunidades, de facto. A minha queixa é porque normalmente as administracións teñen esta, eu diría, esta capacidade de fagocitar determinados termos, mas depois não colocan os caminhos de ferro para as coisas andar. Nós trabalhamos com as comunidades, temos muitas dificultades, incluso legais, para levar adiante esse trabalho e por isso é também cada minha denúncia. E agora só uma pequena cunha publicitária. No 1º de setembro organizamos em Galicia o 12º Congresso de Educação e Socialização do Património no Medio Rural depois para convidar a toda a gente porque nós vamos falar deste tipo de coisas com as comunidades, não só sobre a socialização da arte rupestre mas do património em geral, mas pronto, fica feita a cunha. Obrigado pelo convite. Eu vou aproveitar aqui a linha da publicidade e dizer que estamos sempre a falar de cooperação, de comunicação e que há equipas efetivamente aqui tem muito próximas em Maçã e no COA que já têm algumas ferramentas que podem elucidar e traçar um bocadinho este caminho que temos estado a falar pelo menos aqui na última sessão. E depois também em jeito de provocação perguntem não para nenhum dos palestrantes que estão na mesa mas provavelmente aqui na casa existem porque não utilizar por exemplo a marca Unesco que já existe aqui bem cimentada de Geoparque Mundial da Unesco e também criar a Unesco que tem trabalhado estas questões da educação da comunicação da ciência do envolvimento comunitário porque não começar a utilizar estas ferramentas também aqui no desenvolvimento do território que os geoparques não são só rochas e aqui posso falar de conhecimento tive na candidatura do Geoparque Mundial da Serra da Estrela e efetivamente o programa de Geoparques da Unesco que toquem todos estes pontos que nós falámos nestes dois dias sobre a arte ropeste e agora passaria aqui muito rapidamente à Sara para explicar-vos se também já existe uma outra ferramenta que é precisamente para a arte ropeste pré-histórica na Europa sim só duas notas aliás a primeira vai dar o encontro que o Jordi estava a falar mas realmente às vezes as ferramentas já existem as instituições já existem as associações existem se calhar falta um bocadinho também de sensibilidade também de procurarmos um bocadinho mais e acima de tudo sensibilidade política muitas vezes para se compreender a importância de se fazer ligações com estas redes eu vou evidenciar a existência da rede CARP Caminhos de Arte Pré-Histórica que é um dos itinerários do Conselho da Europa que já existe trabalha desde 2008 e que em Portugal há duas instituições que fazem parte desta rede estamos a falar de uma rede que tem mais de 160 sítios de arte ropeste interconectados em trabalho em projetos em planos de gestão de sítios de arte ropeste de divulgação exatamente em pelo menos oito países dos últimos trabalhos que me atualizaram que é Caminhos de Arte Pré-Histórica Prehistoric Art Trails que é uma é uma associação que começou com parceiros espanhóis e portugueses Massão é fundadora do CARP e também o COA faz parte hoje em dia desse itinerário eu acompanho muito perto o trabalho do CARP e já não é o primeiro nem o segundo nem vários parceiros ou várias tentativas de juntar mais parceiros portugueses estou a dar o exemplo de Portugal é esta rede internacional que neste momento é considerada a maior rede de turismo arqueológico europeia e que realmente há uma dificuldade gigantesca porque é preciso trabalhar com os municípios é preciso que os municípios entendam a importância de se fazer parte destas redes internacionais e quais são as vantagens que daí vêm desse trabalho por isso às vezes as coisas existem e têm todos os objetivos os objetivos do CARP é exatamente tudo o que o Jordi estava a descrever pôr em valor os sítios de arte rupestre fazer projetos em comum há ferramentas até que já equilibram a questão de planos de gestão de sítios como Altamira que também faz parte ou a Gruta de Chauvet ou a Gruta de Lascaux com sítios mais pequenos ou que não ainda têm planos de gestão desenvolvidos já há ferramentas que ajudam a que estes sítios consigam elevar a qualidade turística que querem apresentar então eu acho que também é necessário também que se faça conhecer estas redes e a importância que municípios grandes ou pequenos com muitos ou poucos sítios teriam em fazer parte deste tipo de redes outra pequena nota mais pessoal vai dar um encontro ao que estávamos penso que a Sofia estava a falar da questão do ensino da arte rupestre e da questão de como a arte rupestre é vista no seio da arqueologia há erros não há falhas de base e uma eu acho que é do próprio ensino da arqueologia não estou só a falar em Portugal estou a falar no mundo inteiro no nosso mestrado temos a oportunidade de perceber várias realidades e realmente há erros de base eu acho que crónicos e um deles é sistematicamente vemos os sítios da arte rupestre como uma coisa qualquer um sítio que não é preciso um método que não é preciso metodologia que não é preciso ser sério que não é preciso seguir um processo e esta ideia de saber os sítios da arte rupestre é preciso trabalhar para se mudar a forma como na própria ensino da arqueologia se vê um sítio da arte rupestre estou a falar em termos gerais porque efetivamente esta ideia é generalizada é do mundo inteiro não é um problema português e arqueólogos muitos que são arqueólogos e muito bons em muita coisa mas nem sequer sabem o que é um sítio da arte rupestre ou como abordar um sítio da arte rupestre e há muita gente que também faz investigação em arte rupestre mas que não consegue sequer descrever um processo de metodologia ou documentação de arte rupestre ou seja há falhas de base que é necessário começar a comatar e a pôr a arte rupestre no mesmo local de importância de uma escavação de um material lítico de um material cerâmico e como abordar esse material arqueológico que também o é obrigado eu agradeço aqui mais uma intervenção agradeço essa chamada de atenção para os caminhos de arte rupestre que eu ia focar também o João queria dar um toque não sei se eram os caminhos têm a ver com a rota dos meios megalíticos estava ali uma reparia para querer falar desde o início mas pronto microfone depois eu termino podemos só deixar aqui o Jordi tem algo para dizer sim o Jordi por favor sim simplesmente uma questão porque han saído várias vezes um comentário de a dificuldade de coordenar possíveis acuerdos ou projetos em Espanha e em Portugal e em Espanha e em Portugal vamos a ver os cambios mais difíceis são os cambios mentais e digo isto porque me imagino que uma das debilidades aqui em Portugal é a visão localista a visão local o outro é competência em Espanha passa o mesmo e, ademais, por um tema legal administrativo a cultura é uma competência das comunidades autónomas em Espanha há 17 comunidades autónomas e por que digo isso? também por experiência própria eu tenho o privilégio de estar seis anos e sido um dos sete expertos da Comissão Europeia para evaluar e declarar as capitales culturales de Europa que não é uma celebração de um ano a sido até agora uma oportunidade de reposicionamento de melhorar do acesso à cultura de gerar um legado de conexões europeas enfim o digo porque como hipótese de trabalho insisto que a vezes para superar os localismos ou as realidades administrativas no caso de España não há nada melhor que pensar em grande e por tanto a isso vou a hipótese de impulsar e por que não desde aqui um análise de se a perspectiva de uma rede europeia de espacios de concentração importante de gravados como os que tenéis vosotros poderia ser algo para generar essa catarsis que permita sumar esforços insisto poderia citar muitos exemplos vividos quando se faz desde arriba é mais fácil e eu creo que a dimensão europea poderia ser uma boa hipótese unindo esforços com Suécia com Noruega com todos os países que estão aqui representados como núcleo inicial e talvez outros com Espanha onde está onde está o Rafael passava a palavra agora sim e depois se calhar terminava a última a última ronda com uma nova geração como pergunta depois de dar este ciclo depois passarmos então à apresentação do centro da arte propeste gostava de perguntar o deputado ok obrigado gostava de informar a Sofia que na universidade onde ela julgo que está agora que foi minha e é que continua a ser desde que se fez a licenciatura em arqueologia que havia uma cadeira de arqueologia cognitiva chamada exatamente com esse nome e depois com o sobrenome digamos arte e religiões pré-proto-históricas essa cadeira foi lecionada por mim entre 1998 e 2019 primeiro no primeiro ciclo e depois no segundo ciclo portanto no mestrado portanto os alunos destilham informações sobre o que era a arte propeste os processos de levantamento e aquilo que havia em arte propeste não só em Portugal como também os grandes conjuntos de arte propeste europeus escandinávia o calcambónico como o que pegou o levanto espanhol etc por outro lado também tínhamos uma cadeira de desenho arqueológico aonde cheguei portanto a ensinar os levantamentos quando dei dessa cadeira durante dois anos como é que se faziam levantamentos em arte propeste portanto havia também essa informação e na cadeira pré-história eu também incluía portanto sempre em todos os grandes períodos culturais do que falava arte propeste portanto não só as pinturas como pervuras enfim como outras manifestações portanto havia uma boa informação sobre arte propeste quem aprendia aprendia quem não aprendia passava à frente e mais chegámos a fazer algumas visitas de estudo a sítios com arte propeste nomeadamente à Gruta do Escoral em relação à Gruta do Escoral já agora queria dizer a Gruta do Escoral integrar aquele aquele quadro que nos mostrastes parece uma coisa completamente inocula porque a Gruta do Escoral não tem projeto nenhum para chamar pessoas ou para visitar portanto a Gruta está fechada eu sou do tempo quando lá trabalhei que a Gruta tem um guarda esteve lá durante 30 anos e depois reformou-se mas atualmente não portanto atualmente para se visitar a Gruta tem que se pedir enfim a uma ou duas entidades quase por favor e portanto não há um projeto concreto para a Gruta ser visitada e ser fluida porque lá passa também digo que a Gruta não tinha muitos visitantes diários apareciam dois, três visitantes por dia portanto eu julgo que é por isso também que acharam que não era rentável e muita gente chegava à Gruta e ficavam admirados com a pequena da Gruta não compreendiam a riqueza da Gruta portanto tem arte paleolítica de tudo aquilo que ela significa e diziam que as Grutas bonitas eram as de Santa Antónia dos Cavaleiros ou de Minera daia portanto essas é que eram as Grutas que as pessoas já tinham visitado por lá e enfim ali ficavam enfim gostavam pouco interesse por outro lado em relação à Joana e já agora permitam mas posso só responder antes senão depois esqueço-me daquilo que comentou muito rapidamente porque é muito rapidamente relativamente ao escoral Sara corrija-me se eu estiver errada tanto quanto eu sei há um centro de interpretação que foi inaugurado muito recentemente e efetivamente eu deixe-me só acabar efetivamente eu também comecei a minha comunicação por dizer nós chateamos muita gente não tivemos muitas respostas nós queríamos ter feito um estudo maior e o escoral destacou-se tal como a COA como a Altamira como o NERRA porque nos responderam mas nós contactamos muitas mais instituições portanto daí eu ter incluído o escoral eles enviaram-nos uma resposta por e-mail a explicar o que é que estava a acontecer neste momento no escoral depois de terem inaugurado o centro de investigação e portanto eles estão à espera de assinar um protocolo e vão precisamente fazer um plano de gestão e um plano de comunicação e portanto eu acho também é importante destacarmos esta intenção da Gruta do Escoral relativamente ao ensino como eu disse também portanto isto são os dados que eu retirei este ano que estão disponíveis este ano e eu também referi que efetivamente apesar de neste momento só termos e é neste momento portanto eu fiz a análise este ano eu fiz efetivamente uma análise também muito semelhante em 2015 em que fiz exatamente a mesma coisa e há diferenças mas eu não tinha aqui tempo para estar a falar nessas diferenças e portanto importava-me efetivamente focar-o agora e tal como eu referi quer dizer há outras universidades em que a arte rupestre é uma opção portanto é possível estudá-la e eu referi isso mesmo por exemplo na Universidade Minho há a opção de estudar a arte rupestre e também e também falei disso efetivamente a arte rupestre é elecionada dentro de outras disciplinas maiores claro que eu não consigo através e ainda assim estive a ver vários planos de vários cursos mas depois os sites também das universidades há uns que dão mais informação há outros em que eu não consigo encontrar tão bem a informação e não podia estar aqui a descascar tudo isso mas isso só para dizer que neste momento efetivamente à exceção de Évora não há nenhuma universidade e infelizmente quer dizer seria importante em que houvesse esta obrigatoriedade dos alunos estudarem a arte rupestre e como a Sara também disse e bem ou seja se o material lítico é tão importante e está incluído nos materiais arqueológicos se as cerâmicas sejam pré-históricas proto-históricas romanas medievais são elementos tão importantes para nós estudarmos as sociedades pois a arte rupestre também é e portanto os nossos alunos mais num país como Portugal ou na Península Ibérica que é tão rica deveriam sair com algumas noções portanto aquilo que eu queria referir e focar era isso e peço desculpa era só para não me esquecer senão portanto em relação ao centro de deputação foi inaugurada há mais de 10 anos agora foi remodelado eu queria acreditar aqui a uma sequência porque senão começamos num dião que eu preferia fosse lá fora só uma nota atualizada em relação a Groteiro de Escoral que eu penso que seja importante o novo centro de interpretação do Escoral foi inaugurado há 4 ou 5 meses em outubro certo ok que foi uma renovação do centro de interpretação no âmbito de um projeto interreg que se chama First Start e que intervencionou não só do lado científico mas também do lado de atualizar os centros de interpretação de duas grutas o Escoral e Mal Travesso a ideia deste projeto que decorreu com uma equipe interdisciplinar de ambos os países e juntamente com as autoridades locais foi não só atualizar o catálogo de reportório figurativo de ambas as grutas e trabalhar novas publicações sobre isso mas efetivamente tinha esta parte muito importante que era renovar os centros de interpretação com os novos materiais científicos a utilização de novas tecnologias Mal Travesso efetivamente está um bocadinho mais adiantado o Escoral fez a renovação do seu centro de investigação há pouco tempo e a gruta não está fechada a gruta segue as regras mínimas das boas práticas que hoje em dia se enaltecem para a visitação em ambiente de gruta com arte rupestre que é efetivamente as pessoas têm que marcar porque há um limite de visitas que se devem fazer por dia por questões de conservação e que a gruta de escoral também tem as suas regras segue o seu plano de gestão e que efetivamente esse próprio plano de gestão está a ser atualizado também no âmbito deste novo projeto e esperemos que em breve haja mais atualizações até inserção da rede CAR porque eu já há pouco falei então não é um sítio que está fechado que tem pouco interesse agradecemos o esclarecimento gostava que agora terminasse a semana para passar a 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 e a a a É uma tradição antiga, esteve lá, não sei se ainda conheceu essa tradição. E gostava de saber o que é que responde quando as pessoas lhe perguntam para que é que serviam estas gravuras. Para que os trabalhos, etc. Obrigado. Em relação ao leite, que eu saiba não é uma tradição viva. Há registros etnográficos disso acontecer até ao início, finais do século XIX, inícios do século XX. E no fundo, portanto, é um bocadinho como as nossas tradições folclóricas associadas, lendas e tradições associadas à arte rupestres. E era para apaziguar, na maior parte dos casos, para apaziguar as fadas. Nós temos as mouras, eles têm as fadas. Portanto, não, eu não o vi acontecer, mas sim, eu sei que há relatos e há histórias. Em relação à questão que me coloca, a pergunta que nos fazem sempre é, não é para que é que a arte rupestres serve, é o que é que significa. E eu digo logo que não sei, porque não sei, é verdade, não sei. Eu não consigo ler os símbolos, eu não sei que mensagens é que tentavam transmitir, mas eu penso, para mim faz sentido explicar cada vez que me perguntam. Portanto, não dar uma, porque eu não sou dona da verdade, eu não sei, efetivamente não sei, nem nunca vamos saber, mas o que eu gosto de fazer e costumo fazer é explicar uma série de teorias vigentes que existem e que têm sido desenvolvidas ao longo do tempo, que possam justificar a criação da arte rupestre e também realçar que, efetivamente, qualquer que fosse o motivo, que era uma coisa importante, era uma prática importante. Por caso contrário, como é que se justifica que nós tínhamos territórios tão extensos, com milhares e milhares de gravuras, bem, milhares de rochas e dentro das rochas milhares e milhares de gravuras criadas. E, portanto, eu penso que é uma oportunidade para realçar essa importância da arte rupestre na altura, mas também para realçar, falou das covinhas e do leite, realçar a importância que a arte rupestre manteve ao longo do tempo, não é? Porque as pessoas continuam, quer dizer, nós quando dizemos descobrimos uma rocha nova, é nova para nós, para nós arqueólogos, não é? Que, efetivamente, as pessoas que vivem lá e que passam por elas todos os dias conhecem-nas e têm imensas histórias associadas e faz parte da vivência das pessoas e da experiência das pessoas naqueles territórios. E, como tal, há também essa oportunidade de explicar essa continuidade de interesse que existe em relação. Mas, já agora, só uma curiosidade, há um livro de um senhor que, por acaso, a ocupação principal dele era advogado, mas ele fez muito, muito trabalho arqueológico, portanto, de prospecção e identificação da arte rupestre na Escócia. E ele publicou um livro onde tem uma lista de 104 teorias que explicam para que serviria a arte rupestre. E vai desde fenómenos astronómicos até, enfim, tem tudo um pouco. Umas mais lógicas, outras completamente menos lógicas, mas, interessantemente, houve, portanto, num destes projetos comunitários que nós fizemos, em Inglaterra, mais especificamente, os voluntários depois adicionaram mais teorias e, quando eu as conheci, eles já iam nas 170. Portanto, a mente humana e a criatividade humana podem ir longe, se pensarmos muito nas coisas, sem dúvida. Ótimo. Muito bem. Passamos, então, à última questão. Então, olá. Queria só fazer dois pequenos comentários, que era o primeiro em relação às cadeiras de arte rupestre. Eu estou estudando nova, mas tirei a licenciatura no Porto e nós tivemos. A verdade é que nós só éramos cinco alunos, somos mesmo muito poucos e eles pensaram muito em retirar essa cadeira, segundo a minha professora. Mas eu fiz na mesma cadeira. E a verdade é que falamos de arte rupestre muito no geral. Não falámos, em casos específicos, falámos muito mais no Baldo Coa e depois em pré-história é exatamente igual. Falámos muito no Baldo Coa. Depois, outro pequeno comentário que era o primeiro comentário que se fez, que é aqui a seguir um bocado, que é a parte dos jovens, enquanto jovem, que o nosso primeiro contacto é nas universidades e muitas vezes os professores não dão valor a nós. Nós realmente às vezes queremos fazer coisas, mas os professores metem-nos num saco de aqueles que não fazem nada e que acabam por nos meter ali, o que é um bocado mau para nós, acabamos por cair num buraco, entre aspas, obviamente, em que queremos ir dali e não conseguimos, queremos fazer coisas, mas somos sempre vistos como jovens, como crianças, muitas vezes por vezes, e é um bocado complicado. Por isso acho que parte um bocado das universidades e nós depois ali não sabemos o que fazer, não sabemos em que porta bater e muitas vezes fazemos o mestrado e acabamos numa empresa de arqueologia ou muitas vezes acabamos por desistir, que é também o que acontece imenso na nossa área. E acho que precisávamos mesmo falar com as pessoas corretas para conseguir seguir esta área, o que muitas vezes acaba porque as gerações mais velhas não acreditam em nós, não acreditam no que nós conseguimos fazer, nós agora com as novas tecnologias, e não confiam em nós, não confiam e acabam por nos deitar para baixo. E mais uma vez, vamos para casa tristes a pensar que vamos desistir, e é isto muito que acontece. Então acho mesmo que devemos mais investir em nós, jovens, porque nós realmente queremos fazer coisas. Só que lá está, somos vistos como crianças, como jovens, como já me aconteceu. Mas eu mais uma vez ignorei e estou a tentar na mesma. Se não conseguir, pronto, volto a tentar. Então era só isso, queria dizer. Obrigada. Vou só responder muito rapidamente. Muito breve, me dá-lhe mais uma insistência e depois terminamos mesmo. Sofia, se quiser responder rapidamente e depois só o mesmo para terminar, para se não... Sim, eu acho que aqui ficou muito patente que efetivamente há sempre lutas entre gerações, porque obviamente cada geração tem o seu desafio, a geração do Tejo lutou contra uma ditadura, tiveram sorte que a ditadura caiu, eles tinham vinte e poucos anos, e portanto abriu-se um mundo, abriu-se um mundo novo para eles. A minha geração, e portanto eu faço parte dos millennials, nascidos a partir de 1980, os nossos problemas são completamente outros, é tentar arranjar um trabalho que não seja precário, é tentar comprar uma casa, não é ter dinheiro para comprar uma casa, portanto nós já nem lutamos por isso. E efetivamente estas gerações mais novas têm outros problemas. E há sempre esta luta de gerações, e o Sando Lemos dizia, daqui a 50 anos estarão aqui as 4, a Andréia Martins, a Sara Garcesa, a Sofia e a Joana a falar mal de nós, e como disse, não de todos, mas com certeza que sim, tal como eles vieram aqui falar dos tubarões, que também havia no tempo deles, e portanto isto é natural. Mas, mas disseste, e muito bem, de facto, eu acho que a sociedade mediterrânica talvez mais cria estas torres de marfim, não é, onde se encontram, que separa um bocadinho a esta hierarquia muito grande entre os professores, entre os alunos, e isso dificulta muito a vida às gerações mais novas, e não devia de todo ser assim, essa parte que falaste de falhar, não é, e de nos levantarmos, isso acontece em tudo, portanto, bem-vindo ao mundo, isso aconteceu-lhes a eles, não é, momentos em que nós pensamos, é pá, já não aguento mais, vou desistir, não é, mas também como dizia uma grande amiga nossa, é assim, é pá, agora já, é que até já é ridículo desistir, e já apanhas tanto que é, é pá, pronto, agora continuamos, porque o que mais é que vai acontecer? Isto para te dar um bocadinho esta esperança de, é pá, vai em frente, as gerações mais novas rasgam sempre com as anteriores, isto é um processo natural, e é como com os nossos pais, nós temos sempre as lutas com os nossos pais, e portanto, é seguir, é seguir esse caminho, é, caíste, levanta-te, limpa o pó, continua. A diferença, como disse uma vez o Zilhão, não é entre os que, não é entre os bons e os maus, é entre os que desistem e os que não desistem, é só isso, portanto... Para que nós não desistimos e nos ignoramos, acho muito bem esta reflexão, e sobretudo esta noção também de perseverança, não é, que todos nós, a resiliência, temos mais claro o que nós sentimos, mas pronto, acho que foi uma boa mensagem. Vou só dar um último toque, espero que seja breve para... Embora estejamos a falar de arte rupestre, eu gostaria, e para responder ali àquela senhora, e à Joana, o que disse, eu sou um mergulhador também, estou na parte da arqueologia subaquática, e só quero dizer só isto, se não houver comunicação por parte dos mergulhadores, com arqueólogos, ou seja, a comunidade entrar, ninguém sabe onde é que estão as coisas, e realmente o que é que acontece, acontece como aconteceu comigo, exatamente no Museu de Arqueologia, que alguém diz que há não sei quantos anos não há comunicações nada de parte da subaquática, eu vou perguntar uma coisa, sabe, há quantos anos é que tiveram para responder, porque é assim, o Estado cria leis, a lei, eu sou obrigado a declarar, mas o Estado também tem que devolver, neste caso, os 50%, eu não queria os 50%, mas sabem quantos anos demoraram para me dar uma resposta a dois autos deixados? Foram em 2014, vieram ter comigo agora em 2023, se era possível novamente, isto está tudo dito, e aquela jovem que está ali a dizer, eu se fiz alguma coisa que quis, foi por perseverança, agora, realmente muitos desistem, só que eu não venho dessa área, estou como cidadão, estou como morgulhador, estou como pessoal das pessoas da Arqueologia Subaquática também, e enquanto o Estado não tiver vontade, não cumprir com as leis que faz, como dizia o Dr. João Caninas, está feito, nada pode ser possível. Compete-nos a nós também fazer esse papel, e termos o nosso caminho, mas de continuar a acreditar e continuar a dar o nosso melhor para que isso aconteça. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Posso só fazer uma correção? Lembrei-me, na verdade não foi o Zilhão que me disse aquilo, o Zilhão confirmou-me aquilo quando eu lhe disse que a minha irmã me tinha dito aquilo, porque a minha irmã, na altura em que eu concorri para o financiamento e não o tive, e fiquei bastante chateada, ela disse-me, isso vai-te acontecer sempre. Portanto, a diferença não é entre os bons e os maus, é entre os que não desistem, e os que desistem. Portanto, tu continua. Acho que é um bom tom. Muito bem. E o Zilhão, na altura, disse-me, é exatamente isso e é isso que tens que fazer, e portanto cá estamos. Queria agradecer a rota. Não, podes falar, tu és o mentor da rota, podes falar, não. Eu ia falar nele, mas pelo João. É uma comunicação. A propósito do CARP, é importante referir que a Associação de Estudos do Altejo é neste momento o único membro das rotas megalíticas da Europa, um roteiro cultural do Conselho da Europa. Desde há um ano e tal, que estamos a motivar muitos parceiros portugueses a entrarem para a rota, não queremos estar sozinhos, não queremos ter o privilégio de ser os únicos a representar Portugal. E, portanto, é uma rede na linha da internacionalização, tal como o CARP, fundamental. Portanto, era apenas esta informação. Muito obrigado. É bastante informação para terminar este panel. Eu, não como moderador, obviamente, agradeço à Raquel, ao Rafael, à Joia, à Sofia e ao Jordi, esta presença, acho que foi muito gratuita e acho que, uma coisa que não falei, mas pronto, acho que podemos trocar isso, que vão ser publicadas atas deste encontro, e fica aqui o meu rep também, no qual posso ajudar a contribuir naquilo que é a minha pouco capacidade de fazer uma espécie de um esboço de um plano de gestão, de um plano de intervenção. Há algo que pode sair desta reflexão conjunta e que pode ajudar, de alguma forma, a gerar um conjunto de intenções. Acho que isso era frutuído, juntamente com essas atas que vão ser publicadas, criar o tal esboço para podermos traçar novos rumos e continuarmos a ser resilientes e persistentes, porque é isso que faz a diferença e é isso que também resulta do legado histórico que foi a geração do Tejo. Acho que é a melhor forma de terminar, agora se fizer os quatro, a quem está lá, não sei, atrás não está, mas pronto, passá-lo vamos. Muito obrigado. 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 Obrigada.